O governador Eduardo Leite entregou ao Ministério Público e à Assembleia Legislativa um documento de prestação de contas sobre os gastos com recursos federais no enfrentamento à Covid-19. O caderno, com 250 páginas, detalha as destinações dos repasses ao Rio Grande do Sul em 2020. Nós estamos sempre preocupados em deixar muito claro a forma do enfrentamento, os dados, as informações, as estatísticas e a aplicação dos recursos públicos. E nós estamos trazendo toda essa documentação de forma organizada ao Legislativo, levando ao Ministério Público, também remetendo ao Tribunal de Contas, para que fique muito claro que toda aplicação de recursos destinados à saúde foi para a saúde. Os repasses transferidos ao Estado totalizaram R$ 3,05 bilhões e foram divididos em três categorias. R$ 826,1 milhões para ações de enfrentamento à Covid-19, R$ 2,1 bilhões em recursos de aplicação livre para a compensação de perdas de receitas e R$ 74,9 milhões para o setor cultural. Está aqui para que todos os deputados, 55 deputados de base de oposição independentes, façam a fiscalização, assim como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas, porque não tememos essa fiscalização. Pelo contrário, desejamos. Certamente o Parlamento não se furtaria de utilizar o seu dever condicional de fiscalizar os atos do Poder Executivo e apontar eventuais equívocos ou irregularidades. Não foi o caso, porque nós entendemos que a verba carimbada da saúde foi utilizada na saúde e a verba referente à compensação na queda da arrecadação ordinária do Estado foi utilizada no custeio da máquina pública estadual. Não foi o caso, mas não foi o caso, mas não foi o caso.